Pode acreditar você Deixe pra lá o que é dia lá Peguei no ar, peguei no ar Pode falar o que quiser achar Peguei no ar, peguei no ar Se ligue no pra, deixe isso pra lá Quero mais saber de você E nessa hora de fazer O que eu sempre quis É minha vida te ver feliz O problema é geral, o problema é da nação Sai dessa sim, abra o seu coração O problema é geral, o problema é da nação Sai dessa sim, abra o seu coração Pode acreditar você Felicidade pode vir no ar Posso captar o que? Me escute se quiser saber Olhe pra mim, você que está assim Deixe pra lá o que é dia lá Peguei no ar, peguei no ar Pode falar o que quiser achar Peguei no ar, peguei no ar Se ligue no pra, deixe isso pra lá Quero mais saber de você E nessa hora de fazer O que eu sempre quis É minha vida te ver feliz O problema é geral, o problema é da nação Sai dessa sim, abra o seu coração O problema é geral, o problema é da nação Sai dessa sim, abra o seu coração O problema é geral, o problema é da nação Sai dessa sim, abra o seu coração O problema é geral, o problema é da nação Sai dessa sim, abra o seu coração